Então no vídeo passado a gente viu como criar uma função que retorna um inteiro com o dia da semana. Vamos agora retornar, ao invés de um inteiro, vamos retornar um string. Então o que a gente vai fazer? Eu vou até copiar tudo isso, ctrl-c, ctrl-v, e aqui no lugar eu vou botar uma string, ele vai retornar agora um nome, porque eu quero transformar esse número 012 nos nomes em si dos nossos dias da semana. Então como é que a gente faz isso? Eu vou até declarar aqui uma variável do tipo string, então eu vou botar string, resp vai ser a resposta dessa string, vou botar ponto e vírgula, por enquanto vamos botar sim. Então isso aqui vai ser a nossa variável de resposta, de retorno, vou recortar essa parte, ctrl-x, vou colocar aqui, por exemplo, int d e vou deixar atribuído o valor, esse retorno a essa variável d do tipo inteiro, que a gente sabe que isso aqui vai retornar um inteiro. Como a gente já viu no vídeo passado, a estrutura mqldatetime tem todos os seus dados do tipo inteiro. Deixa eu até mostrar para você mais uma vez, apertei F1, olha aqui, todos os dados são do tipo inteiro. Lembrando que uma estrutura pode conter tipos variados de dados, não necessariamente precisam ser todos iguais os tipos aqui, podemos ter tipos distintos. só para lembrar, vamos fechar isso. Então o que é que a gente vai querer fazer? Vou transformar agora esses números em strings, e isso é muito fácil de fazer, podemos usar vários artifícios para isso. Eu vou utilizar aqui um didático, vou utilizar o if, então com o if eu agora abro e fecho parênteses, e vou colocar, por exemplo, d igual, dois iguais, que é igual lógico, quando d for igual a zero, o que é que eu vou querer? Eu vou querer que o meu resp mude de valor, olha aqui, resp é essa variável, tem nada dentro. Eu vou querer que resp deixe de ser esse valor com nada dentro, com valor nenhum de string, e agora tenha o nome segunda, porque a gente já sabe que zero, no caso de segunda não, né, domingo, domingo, desculpa, zero é domingo, olha aí. Então, tudo bem, vamos agora copiar e colar isso aqui, ctrl V, quando for um, agora sim é segunda, segunda. E assim eu vou fazendo para todos, até o sábado. Está entendendo a lógica? Então ele avalia qual é o dia aqui, ele vê se é igual a um determinado número, e ele transforma o meu resp que estava aqui atribuído, criado, com esse valor igual a um valor vazio, né, de string, e agora vai ter esse outro nome. Eu vou modificar essa variável resp, e essa variável resp vai vir para onde? Vai vir para cá, ó, resp, ponto e vírgula, não posso esquecer do meu ponto e vírgula, pronto. Isso aqui já foi feito, agora eu vou continuar, né, botando aqui dois, três, quatro, cinco e seis. E claro, mudar os nomes, né, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, sábado. Pronto, olha aí que interessante. Agora já temos uma função que vai saber o dia da semana, agora a observação, hein, não pode estar com o mesmo nome, tá, com o mesmo nome aqui, né, estou sem criatividade, então eu vou fazer, eu vou apagar só isso aqui, e vou botar dia da semana, aqui, ó, dia da semana, str, pode dizer que é do string, né, o retorno str, sei lá, você pode botar qualquer nome, isso aqui é um nome bem sem criatividade, mas vamos ver se vai funcionar adequadamente. Vou compilar, vamos ver se tem algum erro, não temos erro algum, e agora no lugar desse saber dia da semana que tem um número, eu vou até copiar isso aqui, vou deixar o número, né, e vamos agora colocar aqui dentro, não mais essa função, vamos botar dia, olha aí, ele já quer completar para mim, eu aperto enter, pronto. Então tudo bem, essa parte de comment eu vou até substituir logo direto esse dia da semana, ctrl-c aqui, ctrl-v, não importa, mas aqui embaixo eu vou querer, na parte lá do log inferior, vou querer saber o número, e agora o valor da string, vamos compilar o código, compilamos sem erro algum, vamos lá ver, olha aí, já saiu para a gente, dia da semana é dois, que quer dizer uma terça, olha aqui, dia da semana, terça, está entendendo aí? Pronto, isso aí é bem interessante para você ir quantificando, inclusive os seus traders, né, você pode ir documentando isso, as entradas dentro de algum vetor, por exemplo, toda vez que o seu robô fizer uma execução, uma entrada, você pode guardar imediatamente esse valor dentro de alguma variável, então você vai e guarda essas informações para depois fazer estudos, estatísticos, ver qual dia da semana que ele mais entra, que ele mais ganha, que ele mais perde, etc. Use essa ideia, use essa função, que com certeza ela vai ajudar você em desenvolver estratégias mais avançadas com seus robôs. E vou deixar o link para o download desse código aqui na descrição, aguardo você em mais vídeos. Até mais!